O Cristo é eterno, sempre existiu, e ele se encarna em Jesus, que surgiu há dois mil anos, mas que é a expressão exata do Cristo eterno, que é a expressão exata do verbo, do Logos de Deus, que é a expressão exata do caráter do ser de Deus, e em quem habitam todos os tesouros da sabedoria, da ciência, dos conhecimentos, das filosofias, dos entendimentos, tudo que seja verdadeiro em toda a cognitividade humana, das percepções mais simples da realidade, viajando pelo entendimento das escrituras, que nos ensinam em Jesus a viver, até a compreensão de todas as psicologias, as filosofias, e o discernimento do que é válido, do que é aproveitável, que nos dá poder de examinarmos com os olhos de Jesus todas as coisas, e com a mente de Cristo retermos o que é bom. É assim que Jesus veio para me ensinar a viver, para te ensinar a viver, para que nós o reproduzamos. O convite para que sejamos seus discípulos é para que sejamos Cristos de Deus, Jesuses de Deus. E ele é a manifestação absoluta do que aos homens seja possível conhecer de Deus, e do caráter e do amor e do aconchego e da bondade e da vontade de Deus, de se relacionar com a amizade íntima com os homens e com a misericórdia e com o acolhimento, você enxerga com certeza absoluta isso em Jesus. Obrigado. Obrigado.